E agora eu vou falar de Paranaíba, porque por lá também teve manifestação, também teve um movimento nessa manhã por lá pela cidade. Vamos ver agora com o Alex. O feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil, também foi marcado por atos a favor do presidente Jair Bolsonaro em Paranaíba. Manifestantes se concentraram logo pela manhã na Avenida Três Lagoas, uma das principais avenidas aqui da cidade. Em seguida, uma carreata com a participação de caminhoneiros, motociclistas e também carros de passeio saiu por diversas ruas da cidade com bandeiras do Brasil, além de faixas em favor ao presidente da República. A movimentação de apoiadores para divulgar as manifestações foi intensa nas redes sociais nas últimas semanas, com diversos anúncios compartilhados em grupos de WhatsApp, formados principalmente por defensores do presidente Jair Bolsonaro. Esses atos pedem a criminalização do comunismo no Brasil, a criação de uma nova Constituição Federal, também o saneamento das instituições da República, além de intervenção militar com Jair Bolsonaro no poder e o voto impresso auditável com contagem pública das cédulas. Ainda não há uma estimativa oficial de quantos manifestantes pró-Bolsonaro participaram dos atos neste feriado da independência. Obrigado. 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 Obrigado.